Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Não, mas pera aí! Minha voz tá tão estranha! Oxi, o que tá acontecendo? Calma aí, calma aí! Esse é o meu boné, o meu canal e essa é a minha voz! Então, pessoal! Esse aqui é o Eric, mando um salve! E pra vocês que não conhecem, tem esse vídeo aqui, em que eu trollei ele, que tá muito engraçado, falando que tava afim dele, assistam! E nós estamos aqui... Mano, já pode parar de me dublar, acabou a brincadeira! Você me pagou pra isso, cara! Eu não paguei! A gente veio gravar uma tag, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou colocar ela aqui, ó! Filha da mãe! Vai ser muito da hora! Funciona assim, cada um vai pegar num potinho uma letra... Acabou, é? É, tô falando sério agora, acabou, beleza? Nesse potinho, vai ter uma letra... Mano, é melhor você... Não vai dar certo que eu não vou dizer que você não, mano! Qual é o problema? Eu tô se maturando! Acabou, mano! E vão ter que falar palavras, tipo assim, várias palavras e quem errar, gaguejar, vai ter que o quê? Passar a durex na cara! Trouxa! Bom, eu espero que vocês gostem e vamos lá! Balen! Impa, par, pra ver quem começa! Impa! Ganhei o tag! Aqui, aqui! Calma! Ah, já foi! Não, não quero saber, não! Sabe por quê, não? Sabe por quê? Porque eu que começo, eu ganhei, hein, pô, cara? Mas já foi! Quem começa a dar a palavra sou eu! Vai, mano, vai! Você tá roubando! Ó, já começou roubando, já não... Eu não tô enxergando! Tirei, é... E, eu que começo! É a espada! Elefante! Elefôra! É... Merda! Trouxa! E, ó, cara, pra caralho isso aí, mano! Minha cara tá agudando já, mano, então, aí! Ai, eu tô acima do cara! Jota, joice, jacaré, joelho, joelho, janta... Ah, que bo... Ah, cadê aqui? Quero me ouvir falar que eu tô bonita agora! Ele, navio, namorado, navalha, nada, net, netflix, já era! Ah, mano! É a minha vingança! Tá parecendo o Rockball Border, pra ver que ela junta... D, dedo, nada, eh, dedilho, dragão, dinossauro, diamante, eh... Ah, moleque! Eu gosto desse negócio de fazer a durex na pensão! Ele pega pesado comigo, mas que vai no pescoço! M, macaco, madigo, manivela, maçanete, maçaneta, maçã, mulher, menina, minhoca, maribongo, mortadela, mal... Ah, galera! O cara, você também deu uma engasgada, gasgada! Ô, profissão, vocês que escolhem! Ele não deu uma engasgada também? Passando o tempo, ele falou muito... Fita nele! Fita nele! Fita nele! Fita nele! Você é burro, cara, que loucura! Nossa, que... Nossa, velho, nossa! Não é que não... Eu tô respirando! Ai, tá bom, cara! Pronto, pronto! Nossa, você me escondeu o nariz, né? Ó, Olivia! O quê? Olivia! Olivia! Colavo! Otaliça! Hurtelã! Hóspede! Hóspede não é com H? É, hóspede é com H, otário! É, tô dando atenção! Só que passa! Ah, eu vou espar você! Ai, tô doendo aqui, cara! Eu tô parecendo o Voldemort! O espelhinho tá ficando! Vai, fica quieto! Deixou, deixou! Vai, tem que deixar! Ai, meus pedidos tá ficando aqui, ó! Você tá com uma voz de travesti? Pai, ó! Eu não tô nem enxergando, produção! Que letra que é essa aqui, ó! Ela tá assim, ó! Espeio! Espeio! Vai! Tatu... É, Taturana! Tamanduá! Pelha! Tereza! Tesouro! Tico! Que tico! É meu vizinho! Que tico! É meu vizinho! Tá, Tico, Tico! Talarico! Tamanduá! Trovão! Já falei tamanduá, não falei, produção! Falou, 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 Ah, que droga, gente! Meu nariz já tá quase quebrado aqui, ó! Ai, credo! Credo, tio! Tô louco, parça! Mece o seu nariz! Eu não tenho chegado nada, vou cortar o seu... Ah, já vai cortar a minha cara, eu quero a sua! Cara, sério, esse tá em branco! Como eu que tô cego! Eu não sei os drogas nesse aqui! Mano, nenhum tá em branco, mano! Sem zoar! Tá sim! Não tá, velho! Ah, D de novo! Já veio aqui! Vai ter, eu já ouviu! É, M de novo! Já ouviu, foi mesmo! Mano, vocês trapacearam o que eu falando! Esse tá em branco! Vai contar pra sua mãe, Tico! Deixa eu ver! B, periquito! Pinto! Periquita! Pênis! Palha! Papai Noel! Papagaio! Pelo! É... Pelo bobeano! Pelo o quê? Pelo bobeano! Pelo o quê? É um pelo fino! O que? Eu já tinha falado pirulito! Falou não! Falei sim, não falei, gente! Ele falou produção! Falei pirulito! Falei sim, eu falei pelo... Falou? Falei pelo o quê? Então tá, produção! Pelo que? Já era, já era, já era, já era! Não, 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 já era! Não, 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 não! Fita nele! Fita nele! Vai sim, vai sim! Você tá roubando, mano! Tô nada, porque você se roubou comigo naquela hora, eu tô não conseguindo achar essa aqui não! Olha isso! Minha cara tá toda cagada! Que parte do colocar no joelho e tu não entendeu, seu burro? Eu coloquei! Meu Deus, gente burra! Então você se odeia! Gente, eu não tô no meu normal, não! Gente, eu tô meio esquisito! Ah, mano, você adora roubar, né, mano? Ah, mano! Mano, eu já... Ah, meu cadelo! Puxi aqui, ó! Jura que você puxou assim? Eu não percebi, não! Nossa! E agora a última linha, quem tira sou eu e agora cê vai se vingar, sotaque! Eu vou me vingar, cara! E agora cê vai me pagar! Quem tá mais feio? Aqui no comentário de vocês quem é que tá mais feio! Cê! Cu! Cuca! Coelho! Coco! Caverna! Cocô! Ciranda! Caramujo! Caramelo! Caça! Gaia, 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 gaia! Eu poderia falar castelo, sotaque! Só, desbloqueei! Desbloqueei! Só o senhor, no que zap! Só o senhor, no que zap! Comprei um patinho e... Ah, ah, ah! Comprei três patinhos! Vamos lá, você! Comprei... Atinti, atinti! Sabe por que quando vocês vão no médico, vocês demoram a ser atendido? Porque você é paciente! Vamos bater a fita, lá! Não sei! 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 Então, quem vocês acham que tá mais... Menos... Mais bonito ou é feio? Ou é feio? Que tá menos pior? Quem vocês acham que tá menos pior? Eu ou ele? E eu acho que ele roubou! Eu acho que ele roubou! Estão enxergando nada! Entendeu? Ai, que louco! Ah! Que ponto! Então, pessoal! É o seguinte! Olha o sofrimento que eu passei aqui! Toda vez eu... O bagulho tá aqui! Isso! Ele tirou, mano! Então, eu peço por favor! Mostra aí pros seus amigos! Inscreva você que não é inscrito no meu canal! Deixa seu gostei aqui embaixo! Ele não tem um canal, mas quando ele tiver eu vou divulgar pra vocês! Até a próxima e obrigado por assistir! E eu acho que é isso! O que vocês tem que tirar aqui da sua velha? AAAAAA! 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 Não! Pera aí! Eu não sei porque eu concordo com essas coisas! Então! Pessoal! Se vocês aí gostaram do vídeo! AAAAAA! 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 Pera aí! Calma! 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 Calma!